Meus amigos, minhas amigas, hoje é sexta-feira, sexto, conosco hoje o vereador Messinho Gonçalves. Messinho Gonçalves parabeniza a igreja aqui de Calcaia, Assembleia de Deus. Vamos acompanhar o elogio, porque é que ele parabeniza a igreja, com vocês, vereador Messinho Gonçalves. Aqui aproveitar a oportunidade para poder parabenizar a Assembleia de Deus de Calcaia, que nesse período de carnaval, nos dias 10, 12, 13, realizou uma grande blitz evangelística ali nas proximidades do atacadão. Portanto, parabenizar o departamento de missões da igreja, parabenizar o departamento de crianças, departamento de jovens, departamento de adolescentes, departamento de senhores e senhoras, que juntos fizeram esse grande trabalho de evangelização a aquelas pessoas, levando a palavra de Deus e fazendo de fato o índice do Senhor Jesus. Portanto, parabéns, mais uma vez, à igreja Assembleia de Deus de Calcaia. Obrigado, presidente. Obrigado, Messinho. Muito obrigado a você, internauta. Amanhã estaremos de volta aqui, sábado, mas tem vídeo novo no sábado também. Acompanhe a gente, tá bom? Dê um like nesse vídeo, compartilha o trabalho do Messinho à vontade e querendo falar com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 9-864-440-05. Acompanhe a gente, o nosso telefone WhatsApp é o nosso telefone WhatsApp é o nosso telefone WhatsApp.